Olá, tudo bem? Eu sou o Christian, especialista de investimentos da Secred e hoje nós falaremos a respeito das expectativas do mercado para a inflação aqui no Brasil. Primeiramente é importante contextualizar qual é o patamar atual da inflação. Segundo o IBGE, até o fechamento de maio deste ano, olhando os últimos 12 meses, a inflação roda a 3,93%, ou seja, dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Mas Christian, qual é essa meta? 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5% para cima, de 1,5% para baixo, justamente para poder absorver possíveis choques inflacionários, como por exemplo a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Existem vários fatores que preocupam tecnicamente o Banco Central, mas um dos principais são as expectativas para a inflação para o futuro. Por quê, Christian? Porque recentemente o mercado começou a ficar mais temeroso com a possível nova gestão do Banco Central a partir do ano que vem, que deu indícios que poderia não perseguir o centro da meta e de repente permitir com que a inflação transitasse no teto ou talvez em patamares superiores. Em poucas palavras, o que o mercado quer é previsibilidade. Mercado que é o Banco Central atuando na política monetária de maneira que persiga o centro da meta e o governo buscando um compromisso com as contas públicas, buscando um equilíbrio entre receitas e despesas.